Você vai encontrar, se quisesse, podia escrever do ladinho de cada frase, qual é o versículo bíblico que alimenta. A palavra tem que ser cantada. Eu gostei demais desse disco que o Nelsinho vai lançar, porque as doze músicas do disco tem ritmos, estilos absolutamente diferentes. Tem música para crianças, tem música para jovens, tem música para quem mora na roça, tem música para quem mora na cidade, tem música para quem gosta de forró. Essa capacidade de cantar a vida, de saborear a vida de Deus, de passar os detalhes da vida como Ele está escrevendo nesse livro, para fazer você alimentar o seu coração. Você não pode imaginar como uma palavra, gente é isso que segura a gente. O problema é que a gente nem sempre grava o que Deus está nos falando.